Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu até estudei a perguntar isso numa fase dessas, mas eu espero realmente que vocês estejam bem. Os vossos familiares também. E eu sei que eu tenho postado algumas coisas com relação à pandemia do coronavírus aqui no Instagram. Mas eu não quero de forma alguma causar, assim, o pânico, né? Eu quero apenas tentar alertar algumas pessoas de alguns cuidados importantes, né? Que nós devemos ter, principalmente com relação ao isolamento, à quarentena e tal. Porque isso é uma coisa muito importante nessa fase, né? Pra evitar a contaminação, ou pelo menos desacelerar a contaminação. E isso é uma fase que a gente nunca viveu na vida, né? Isso é algo completamente novo, eu pelo menos desconheço algo do gênero. E as pessoas não estão sabendo muito bem como lidar com isso. Os governos estão preocupados, as pessoas estão preocupadas, e sim, em toda parte do mundo. Mas eu estou conseguindo enxergar algumas coisas positivas, sabe? No meio desse caos todo, assim. Porque a gente foi obrigado a puxar o travão de mão, né? A gente foi obrigado a parar. E com isso eu vi algumas notícias de... Que a poluição diminuiu, assim, de uma forma absurda. Os rios estão mais limpos, o oceano está mais limpo, o céu está mais limpo. E com isso alguns animais voltam, né? A aparecer em locais que já não apareciam há muito tempo. Locais que eram deles, né? E a gente que tomou. Eu vi algumas notícias de golfinhos que apareciam em locais que já não apareciam há muito tempo. Peixes também, pássaros, enfim. E eu acho que isso é uma coisa boa no meio disso tudo, né? Porque o ser humano estava acabando com tudo. E agora nós fomos obrigados a parar. Eu também vejo que as famílias estão muito mais unidas. Estamos todos de quarentena, dentro de casa. Tirando a preocupação do coronavírus, a gente não se preocupa mais com nada. Não tem preocupação com trabalho, com reunião, com trânsito, com nada. Estamos conseguindo dar mais atenção uns para os outros, estar mais juntos. Os pais com os filhos, os filhos com os pais. E nós estamos sendo obrigados a pensar no próximo, né? Eu acho que isso é uma coisa crucial, assim, para a gente viver em comunidade. Só que era uma coisa que foi esquecida. Mas uma coisa que é muito importante, que agrada a Deus, inclusive. É um dos mandamentos. É manter o próximo como a ti mesmo. E pela primeira vez em muito tempo, a gente está vivendo isso. Porque o ser humano era muito egoísta, sabe? Pensava muito em si, esquecendo do outro. E agora nós somos obrigados a pensar no outro. Porque não adianta de nada eu me resguardar e você não. Não adianta de nada eu comprar todo o álcool do mundo e não deixar para você. Não adianta de nada eu não pegar o vírus agora e você pegar. Porque mais cedo ou mais tarde você vai transmitir para mim também. Então, eu tenho que pensar em você e você tem que pensar em mim, para um bem de todos. E isso era uma coisa que a gente já não via assim há muito tempo. E agora estamos vivendo isso, né? E por último e não menos importante, eu vejo que as pessoas estão se voltando mais para Deus. Entregando mais as vidas para Deus. A gente está orando mais, a gente está buscando mais. Isso é uma coisa que o ser humano tinha se esquecido, né? A gente se acha muito autossuficiente e agora a gente consegue ver que nós não somos nada assim. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Porque se não for Deus numa situação dessa, nós estamos completamente perdidos. Então, eu consigo enxergar essas coisas boas, sabe? No meio desse caos todo. E eu acredito, eu tenho fé que isso vai passar. Isso é uma fase ruim, horrível. Mas vai passar, se Deus quiser, isso vai passar logo, logo. E quando isso passar, nós seremos pessoas melhores, sabe? Nós vamos voltar disso tudo mais fortes. Nós vamos voltar a ser pessoas evoluídas. A gente acha que é super evoluído. Mas em algumas coisas nós estamos vendo que não somos assim tão evoluídos quanto isso. E quando isso tudo passar, eu acho que nós seremos evoluídos nessa área também. Então, o que eu tenho para te dizer é isso. Tente ver o lado bom. Não perca a fé. Isso é uma fase ruim. Mas, com certeza, Deus vai cuidar da gente. Isso vai passar logo, logo. E não desanime, não se desespere. Fique em casa, porque temos que ter uma fé sábia, né? Não podemos também achar que, ah, eu estou imune e bora lá. Não, porque a gente tem que pensar no próximo também. Então, fique em casa, se resguarde. E assim que isso passar, nós voltaremos melhores. Fique com Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus.